Música É o Gazeta Entrevista já de volta com mais um convidado aqui para o nosso bate-papo e agora vamos falar de consciência negra. Dia 20 de novembro é uma data em que se comemora o Dia Nacional da Consciência Negra. Estou recebendo aqui a Secretária Municipal de Promoção da Igualdade Racial, Elza Lopes, que vem nos falar de uma programação que o município vai realizar durante esse mês, justamente em comemoração a essa data. Boa noite, secretária. Seja bem-vinda. Boa noite, Rogério. Eu que agradeço o convite de estar aqui no seu programa. Então, eu estou, inclusive, aqui com toda a programação. Tem um folder aqui, tem tudo, né, que vai acontecer. Começa no dia 18, vai até o dia 29. Nos fale, em linhas gerais, o que vai acontecer durante essa programação, secretária? Pois é, essa programação faz parte de uma ideia que nós tivemos a partir de um trabalho que a Prefeitura já vem realizando desde 2011, quando criou o CGP, 2013, quando o prefeito Marcos Alexandre criou a Secretaria de Promoção da Igualdade Racial e dentro da secretaria foi criada a campanha Rio Branco Sem Racismo. O racismo, ele é muito forte no Brasil e então a gente precisa... E a população negra, ela, apesar de ter trabalhado tanto para construir a cultura, a parte econômica do nosso país, ela ficou na invisibilidade. E aí nós precisamos... Aí o meio da consciência negra, o dia 20 de novembro, que se comemora a imortalidade do nosso grande líder, né, que foi Zumbi de Palmares, então nesse meio da consciência negra, a população negra, ela precisa ter essa consciência e para ela ter essa consciência, ela precisa ser vista nas ações e aí a Prefeitura de Rio Branco, ela tem a campanha Rio Branco Sem Racismo. Então, esse festival de artes negras, ele foi pensado com essa ideia, com esse objetivo, de dar visibilidade às ações que a Prefeitura já vem realizando, o governo do estado também que tem realizado algumas... Desde 2005, o governo fez a primeira conferência que foi, na época que a Mara Vidal ainda era secretária das mulheres, foi feita a primeira conferência de igualdade racial. E desde lá, então, algumas ações vêm sendo feitas e nós precisamos ter uma ação de grande porte, de grande vergadura, que dê visibilidade às políticas da Prefeitura e dê visibilidade também à cultura da população negra. Então, esse festival, ele tem esse objetivo. Eu estou vendo aqui, tem apresentações culturais, tem palestras, tem atividades recreativas, uma série de eventos que, sem dúvida, muita gente vai prestigiar. Agora, claro, a senhora fala que é um mês em que o assunto ganha evidência, a sociedade se envolve, mas o racismo, ele acontece no dia a dia, nos pequenos detalhes, no cotidiano. Como fazer para que essa consciência seja perene? O racismo, ele é muito velado, ele é sutil. Quando ele é praticado, as pessoas que são de renome, como Thaís Araújo, como os jogadores são figuras públicas, até que tem uma comoção social, as pessoas se mobilizam, mas quando o racismo é praticado no dia a dia com uma criança, um jovem da periferia, que não é da mídia, que não tem visibilidade nenhuma, muitas crianças sofrem com isso, o racismo, ele mata, ele adoece, e ele é uma ameaça à paz mundial, porque uma criança que sofre racismo na escola, ela revida, às vezes ela revida com outra violência, porque foi praticada uma violência contra ela, que é o racismo. Então, nós precisamos de ações no meio da consciência, o ano inteiro, mas como o dia 20 de novembro foi pensado como o meio da consciência negra, a lei está na lei, então, esse mês é preciso que a gente dê visibilidade. Em todo o país está acontecendo a Marcha das Mulheres Negras, que vai acontecendo no dia 18, e a nossa começa amanhã, dia 18, nós vamos estar concentrando na Praça da Revolução, a partir das 16 horas, com todos os parceiros, com o pessoal da capoeira, com as mulheres que vão estar marchando, as mulheres negras, com a Marcha das Mulheres Negras, e nós vamos estar marchando até o novo Mercado Velho, onde vai ser a abertura do festival. E esse festival vai acontecer dentro da Feira de Economia Solidária, que já acontece todo ano, só que esse ano vai ser uma feira diferente, ela vai ser uma feira orientada para ser uma feira toda afro, desde a culinária, que vai ser onde as pessoas vão estar fazendo a alimentação toda, apresentando a culinária afro, para que as pessoas entendam que essa culinária afro, ela tem uma ancestralidade lá na população afrodescendente. A moda, onde as pessoas vão estar fazendo roupa, tem pessoas que estão costurando, as costureiras do segundo distrito vão estar fazendo moda afro, vai ter o desfile de moda afro. A beleza negra, que vai estar também em destaque, a gente já vem alguns dias apresentando, meninas negras, rapazes negros, para que eles tenham, elevem a sua autoestima, e que a população negra se veja nesse momento. Nós vamos ter também muita apresentação de dança, de artesanato. Tem um show de encerramento aqui com a Leci Brandão. Sim, a Leci Brandão, mas antes da Leci Brandão, nós temos aí o show do Getúlio Moreno, que é um negro, parceiro, companheiro do Maranhão, mas que está erradicado há muito tempo no Acre. O Alberão Moraes, que é de Cruzeiro do Sul, que também é um parceiro. Nós vamos ter o show Rio Branco Canta África. Amanhã, na abertura do festival, nós vamos ter os amigos do samba, que vão estar se apresentando, e a família, a família musical, que também é uma família que a gente conheceu, que é todo de instrumentistas, é uma família de negros, que também se reconhece negros, e vão estar se apresentando. E no dia 29, vamos ter o encerramento. Vamos trazer a Leci Brandão, a Prefeitura de Rio Branco, em parceria com o governo do Estado, está trazendo a Leci Brandão. Por que a Leci Brandão? Porque a Leci Brandão é um ícone do movimento negro no Brasil. Ela é uma militante do movimento de mulheres, ela é uma militante do movimento negro, ela é uma sambista de renome nacional. Então, sobretudo, não é trazer uma cantora por trazer, mas uma pessoa que representa essa luta do povo negro, essa luta contra o racismo no Brasil. Secretária, quando se fala de racismo, de consciência negra, tem uma outra questão que desperta muita polêmica, que é a igualdade racial versus privilégio para um determinado segmento da sociedade. Como fazer essa distinção? Como que eu posso dizer que isso é privilégio, se a população negra a vida inteira ficou na invisibilidade? Foi a população negra que a vida inteira nunca teve políticas, antes do governo Lula, não teve políticas para a população negra. Quando a gente teve a abolição da escravatura no 13 de maio, após o 13 de maio, a população negra que foi liberta, que foi assinada pela Princesa Isabel, essa população não teve, além daquela coisinha, a partir de hoje, a população está livre. Só foi isso e nada mais teve nenhum item para dizer como é que o Estado ia pensar a partir dali a vida dessas pessoas, em relação à habitação, saúde, escola. Então não teve políticas para essa população. Então essa população ficou relegada à própria sorte. Foi abandonada, foi sendo empurrada para as favelas. Aí você vê hoje no Brasil, você tem nas grandes favelas do Rio de Janeiro, e aqui mesmo no Acre, saiu agora mesmo recentemente uma pesquisa em que a maior parte das mulheres que estão encarceradas são mulheres negras. A maior parte dos jovens que são assassinados, são vítimas de homicídios entre 15 e 29 anos, são negros. A maior parte da juventude negra está encarcerada. Então, por que isso? Porque o Estado brasileiro foi negligente com essa sociedade. Mas quando a senhora coloca essa negligência, em que momento que oficialmente a política foi feita para as demais classes sociais e não para os negros? Onde que isso está estabelecido? Digamos assim, essa classe é privilegiada em detrimento da raça negra. Não, é. Porque assim, quando eu coloco, quando eu digo assim, não, a lei é para todos, o SUS, por exemplo. Quando a gente diz, não, o SUS é para todos, então não tem que ter privilégio. Todo mundo tem os mesmos direitos. Mas como é que eu posso igualar aqueles que historicamente foram desiguais? Então, eu tenho que tratar diferente aquilo que ao longo da história foi tratado com indiferença pelo Estado. A população negra foi quem ficou na invisibilidade, a população negra foi quem ficou nos piores postos de trabalho, a população negra foi proibida de estudar. Tinha leis proibidas da população negra de frequentar a escola. Então, são muitos anos de atraso que a população negra ficou em relação à população branca. Então, as políticas que vêm a partir do governo Lula, como política de cotas no serviço público, política de cotas nas universidades, ela não é privilégio, ela é uma reparação. Reparar aquilo que historicamente o Brasil negligenciou. Então, agora nós temos que reparar. Porque na época lá, na época colonial, tinha cota para os filhos dos fazendeiros. Hoje você tem cota para as pessoas com deficiência e ninguém fala nada. Está certo, tem que ter mesmo. Tem que ter porque os deficientes, eles têm que ser tratados com diferença porque a igualdade os descaracteriza. Então, foi isso que aconteceu com a população negra. Eu não posso dizer que todo mundo é igual porque nós não somos iguais. Nós somos diferentes e nós fomos tratados com indiferença à população negra. Então, isso não é privilégio, é uma reparação. Que, inclusive, a lei diz que ela não é obrigada, ela não vai ser eterna. No dia que a gente perceber, eu tenho certeza disso, no dia que se perceber no Brasil que a população negra já conseguiu alcançar a população branca nos índices de escolaridade, de emprego, de salário, de habitação, tenho certeza que nesse dia não precisar mais ter lei de cotas. E uma outra questão é que a raça negra, como um todo, contribuiu muito para a cultura brasileira. É impossível contar a história do Brasil sem incluir. No Acre não é diferente. A gente tem uma população de mais de 70%, segundo o IBGE, de pessoas que se declaram negras. E, muitas vezes, esses avanços todos, essa contribuição social, os ícones nas artes, na cultura de um modo geral, por mais que façam, mas não se reconhece à altura o que essas pessoas fizeram. Como é que faz para mudar na cabeça de todo mundo, para enxergar com igualdade essa questão cultural, social? Pois é, por isso que foi pensada essa atividade. Além de formações, de cursos, de palestras, de oficina que a gente faz, de assinatura de combate ao racismo, que você vai lá numa instituição, ela assina a campanha de combate ao racismo. Além disso, é importante, além das políticas afirmatismo, geração de trabalho, de cotas nas universidades, cotas no serviço público, além disso, nós temos que ter atividade como essa, que mexe com o subjetivismo das pessoas através da cultura, né? Que é um festival desse, onde as pessoas vão ver, ah, eu gosto de feijoada, ah, essa roupa é afro, eu não sabia, eu comia feijoada, eu não sabia que ela tinha uma descendência afro. Então é preciso a gente mostrar para a sociedade o que é a cultura afrodescendente para que a população negra se veja nisso. A gente orienta as escolas que durante o mês de novembro, quando elas fazem os projetos, porque a lei 10.639 agora obriga as escolas a trabalhar no currículo, a história da África, a história dos afrodescendentes, a 11.000 também obriga a contar a história dos indígenas, porque os livros didáticos, eles omitiram a história verdadeira. A história dos negros foi contada a partir do olhar europeu. E agora a lei 10.639, não, agora vamos contar a partir da ótica dos africanos. Então as pessoas que escreveram, que estão escrevendo, foram lá na África buscar a verdadeira história da África, porque parece que os escravos, os negros sempre foram escravos. Não, eles tinham uma vida na África, foram escravizados pelas populações europeias e vieram para o nosso país. Como é que a senhora analisa o fato de que hoje a população negra tem consciência disso, a senhora está aqui, é uma prova disso, mas já é bem mais larga escala do que algumas décadas atrás. Então, o que eu quero colocar é o seguinte, o quanto dessa discriminação vai ser diminuída a partir do protagonismo da própria classe, da própria raça negra, e não do empenho das demais raças. A senhora não sei se entendeu a pergunta. Não, não entendi. O que eu quero dizer é o seguinte, qual a responsabilidade dos negros na mudança do pensamento coletivo ter consciência negra, independentemente do que pensam os brancos? Bom, olha, os negros, em primeiro lugar, eles precisam se reconhecer negro, porque enquanto a gente não achava que no Acre não tinha negro, não tinha políticas para cá. Foi preciso o IBGE dizer que 72% da população do Acre é negra. Ah, então aqui tem negros, porque os próprios negros aqui perderam a sua identidade. A gente perdeu. Eu não me reconhecia negra, então a partir desse momento, quando eu me reconheço negra, quando eu vejo que eu sou negra, que a minha ancestralidade tem um pé na África, então eu começo a ter consciência de classe, ter consciência. E ser negro no Brasil hoje, com o nível de racismo que existe, é um ato político. É muito corajoso assumir que é negro. Ninguém quer se identificar com o que é ruim, porque a vida inteira os programas de televisão sempre mostraram os negros em situação de subalternidade, sempre os negros estão lá em situação algemada, apanhando, porque roubou, porque assaltou. Por quê? É a população que está na maior vulnerabilidade social. Não é que os negros são bandidos porque querem ser. A própria sociedade empurrou a população negra para o desemprego, para os bairros de favela. Então as crianças, desde pequenas, não tiveram orientação adequada. São aquelas crianças que muitas vezes têm uma família desestruturada. A mãe sai para trabalhar, deixa a criança sozinha, não tem com quem ela ficar. Por isso a política de creche também é para isso. Para essas crianças, elas precisam ter um contato com o mundo acadêmico mais cedo. Enquanto a mãe está trabalhando, essa criança está na creche tendo uma reparação, está sendo sobre os cuidados da professora, de toda uma equipe pedagógica. Eu fui da SEMI e sei o quanto é importante a creche para as mães que são de baixa renda, principalmente para a população negra. Em relação à saúde, por exemplo, Rogério, tem uma pesquisa que coloca que os médicos, eles ficam mais tempo com as mulheres brancas do que com as mulheres negras. Os exames que são pedidos para as mulheres brancas não são o mesmo número de exames que é pedido para as mulheres negras. E daí por isso que se acha que as mulheres negras, elas morrem muito mais de parto, de pressão arterial, de problemas que são mais prevalentes na população negra do que na população branca. Aí a saúde, ela tem que ter um olhar diferente para isso. Eu não posso dizer, não, o SUS é igual para todos. Não pode ser igual para todos quando nós temos pessoas que têm doenças diferentes. Então o olhar tem que ser diferente porque as pessoas, elas não são iguais. Nós somos diferentes e esse olhar, mas essa diferença, essas diferenças que existem entre nós, elas não podem servir para nos discriminar. Então o gestor público, ele tem que ter esse olhar diferente. Nós que somos gestores públicos, tem que ter esse olhar diferente para essa população que historicamente foi invisibilidade, que historicamente foi discriminada. Muito bem, conversei aqui com Elza Lopes, secretária de Promoção da Igualdade Racial. Uma conversa muito interessante, o assunto é vasto e durante esse mês, sem dúvida, vai ser muito discutido. Obrigado pela vinda, secretária. Eu que agradeço a oportunidade e quero fechar com chave de olho, convidando todo mundo para amanhã, para essa marcha que vai sair a partir das 16 horas da Praça da Revolução. Vai marchar até o Café do Mercado, a nova Praça do Mercado. Novo Mercado. E nós vamos lá com a abertura, vamos estar fazendo a abertura do Fã Negras. E no dia 29, vamos encerrar essa programação com o show da Leste Brandão. Ah, esqueci um detalhe. Dia 26 e 27, a ministra da Igualdade Racial, Nilma Lino, vai estar no Acre também. Vai vir prestigiar o meio da consciência negra, as nossas ações. Agora ela é ministra da cidadania, dos direitos humanos. Vamos fazer um compromisso de trazer ela aqui no programa. Sim, com certeza. Se der para trazer ela, esse brandão também eu trago. Ótimo. Vamos tentar, né? A ministra vai estar aqui trazida pelo gabinete do deputado Sibá Machado. Muito bem. Vamos fazer um intervalo comercial. Daqui a pouco a gente volta. Tem música já já no Gazeta Entrevista. Não saia daí. Não saia daí. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto